Diretamente E quando eu vou na Lacoste sem preto Já pode até fechar a loja que eu vou derrubar Tudo as nota vem e vai, eu tô empilhando os looks As fãs gritando, pai vai, ocasião de luxo No flash do iPhone, roupa subi igual vou Slow motion, flagro, pilantra, só não sussurro Tenta a sorte na minha frente, eu te derrubo Oi, tá ligado? Quem tá noz? É a banca dos vagabundo Que tá botando o jacaré no peito iPhone da roda, leve estoque a modelo Sei que no final das contas quer fudendo pelo Quer viver com MCT, é ligeirão ordeiro Carburando a vela, sentindo a balão, bolão Hoje é a meca, mas já foi gol, sapão Polo de camussa, letreiro, fiquei chavão Polo Djokovic, outlet premium, eu fecho a cor De uma cota que nós vem parando tudo Várias na bota e o bolso como barrigudo 600 gramas do peso do absurdo Pingetão de alto relevo, tá valendo um qualquer Subalipoca o jacaré toma sereno E as puta joga e nós injeta o veneno De plástico é jack, de maçã é destilado Nós vivendo forgado, marola, marolado Então vai, trava na beleza das puta Que tá do nosso lado, eu só te peço Não, não, não se apega, que ela adora um pix Passeia na sua mente e desce pro coração Carburando a vela, sentindo a balão, bolão Hoje é a meca, mas já foi gol, sapão Polo de camussa, letreiro, fiquei chavão Polo Djokovic, outlet premium, eu fecho a cor É que a polo easyfit da cor verde escura E a bermuda combinando nova edição Pra chavear hoje eu vou portando Ice Life E o outfit do menor já custou uns barão Jaguar XZ passa roncando na minha quebrada Que hoje eu vou resolver uma fita ali Junto com o irmão, mesma fita, várias caminhadas Foi mó esforço e batalha pra hoje tá aqui É que no peito a escama é original Senti o pano pesado que eu encomendei A liguei torta no porte, hoje cês passa a mão É coleção de crocodilha, cena eu roubei Já dei um salve no Odila que hoje é só as curas Eu quero Lora e Morena, muita opção Mas vem com raça desde cedo Criado com maloqueiro de chamar Selecionada pra fazer o pião A banca passou, pro ar jogou dinheiro Abisteu o Léo Zinca, gerente no passageiro O Paiva deu um salve que é bailão, bailão Eu no kit malandriado, domina a situação E ver nós forte, olha o porte, no vão Poço anti-mala, esporte, na vão O ronco acelera o seu coração Calma, bebê, é nós que tá no toque da situação E elas que é nós, que solta a voz Que bagunça na quebra de motor veloz Não quer os boys, rende pro corre Não fique em choque, aproveita que hoje é seu dia de sorte Cargurando a vela, sentindo o bailão, bailão Hoje é a meca, mas já foi gol, sapão Bolo de camuça, letreiro, fiquei chavão Bolo de alcovique, outlet pleno, refeixa a coleção Avisa que a gerente vai embora com o mandraque Convindo o Dali, capela, esse é o bonde do Tonicão Pra quem passava veneno, fumava do prensado Hoje já veio fumar no ice Avestadores de cadela de estimação Ela vem de outro estado pra dar pros vilão Para na minha frente de quarto, vai ganhar tapão As favelado dominar cena em qualquer situação Eu vou, chavão de Juliette Cargurando a vela, sentindo o bailão, bailão Hoje é a meca, mas já foi gol, sapão Bolo de camuça, letreiro, fiquei chavão Bolo de alcovique, outlet pleno, refeixa a coleção Cargurando a vela, sentindo o bailão, bailão Hoje é a meca, mas já foi gol, sapão Bolo de camuça, letreiro, fiquei chavão Bolo de alcovique, outlet pleno, refeixa a coleção Diretamente é Nós cria, eles copia E aí, quem foi que insano? Taca mais uma nas pistas